Deus Cama Quando o povo se reunia com temor no coração O povo de Deus caía dentro da congregação Língua estranha, sei ao fim Os velhos tinham visão Os moços o profetizavam Tinha uma interpretação Os paralíticos andavam Os cegos podiam ver Os montanhas iam falando Revestido de poder Tudo saiam falando Revestido de poder Meu Deus quando eu escuto O teu santo ser o escotão A história da igrejinha há mais de quarenta anos Eu vejo no seu semblante Uma saudade que não sai Das viagens de carroça Passa o tempo que não volta mais Com chuva frio e calor Com chuva frio e calor Meu Deus quando eu escuto Meu Deus quando eu escuto Pregavam contra o pecado Hoje é só na teologia O dia diz que o tempo O dia diz que o tempo tem mudado Muitos já estão pregando Que Deus que o tempo tem mudado E o tempo tem mudado Que o tempo tem mudado Temor e santificação Muitos crentes misturados Mas a seipa vai passar O trigo vai pro celeiro e a palha vai se queimar O trigo vai pro celeiro e a palha vai se queimar